Tem o do urologista O japonês na urologista Era uma mulher E ele chegou cheio de dedo Ele chegou cheio de dedo A senhora não vai achar graça Não, rapaz Eu sou profissional, mais de 20 anos Pode ter certeza que não Pode ficar tranquilo Mas qual é o seu problema? Aí ele tirou aquilo pra fora Do tamanho de uma filha palito E o urologista olhou aquilo Olhou pro lado Conseguiu controlar uma risadinha Mas qual é o problema? Está inchado Não, não, não Felipe Tchau, tchau.